William Araújo, gente boa. Léo Betti, o prenúncio de um grande jogo, será que vamos manter a pegada na invencibilidade? Boa noite, Léo! Boa noite, boa noite, Erialdo, boa noite, grande Marcelo Mestre, internauta, telespectador, por aqui o William Araújo, um abraço para o nosso querido colaborador também, o William Araújo, Michelzinho também, toda a equipe já aqui conosco. Nós estamos já liberando o link aí para o Wagner Rossi também a partir de independência conosco. Erialdo, teremos outros jogos hoje, eu consegui por enquanto já catalogar aqui alguns, eu queria passar para o internauta que acompanha através do Hora News, BV, Hora News TV, Facebook, Youtube, através da Asa Branca TV e também nós já queremos também dizer que você está conosco através da página Futebol Amador do Grande, Marcelo Mestre. Eu estou já catalogando aqui, Marcelo, internauta, informações sobre os demais jogos nessa rodada de hoje. Até vemos tivemos jogos, jogos ontem, dia 23, que o Xadá inclusive jogou ontem e nós vamos também trazer jogo do grupo de Cheiramboim. Hoje estaremos inclusive inclusive pelo grupo G Quiterianópolis recebendo independência Também já estão as equipes no ginásio Polo Esportivo Lopes Cavalcante lá de Quiterianópolis Boa viagem recebendo Catunda aqui no ginásio José Acef Fares pelo grupo F Lá em Santana do Acaraú A equipe de Forquilha Recebe Granja No ginásio Polo Esportivo Cícero Saraiva Pelo grupo E Lá em Itapipoca Itapipoca recebe São Gonçalo do Amarante Também pelo grupo E Acaraú recebe em casa A seleção de Itarema Vai já começar o jogo e pelo grupo deteremos Aliás tivemos Kixadá que goleou Choró, eu vou trazer durante A transmissão as informações Agradecer ao Erisson Fragoso Conosco lá do BitClube Ideal, espaço Para prática esportiva e para Lazer com toda a família, onde você também pode assistir Lá o jogão do Fluminense Com o Boa Viagem, Felipe Andrade Jogando pelo Tricolor Lá do pó de arroz Ariel do Costa É contigo garoto Valeu Léo Beto Muito obrigado Léo Pela informação inicial Trazida aqui da nossa transmissão Imagens Ao vivo, direto do centro de esportes José S. F. Fares Na noite deste dia 24 de junho do ano 2023 Agradecendo a você De verdade Pelo carinho e amizade Torcida, pode chegar mais Torcida O torcedor O torcedor deixa para vir ao centro de esportes Quando a gente abre a jornada Por quê? Porque havia muito atraso Nas competições anteriores Inclusive fizemos Reiteradas Três vezes Reclamação Reclamação Até mesmo junto A Federação Cearense de Futsal Marcelo Messi Equipes na quadra Marcelo Detalhe aí O quinteto De boa viagem Vem com o número 12 O goleiro Tocha Fixo Com a 13 Tibica Ala Esquerda Com a 10 Bruno Braga Com a 14 Na ala direita Titota E o nosso pivô Braguinha Com a número 11 Muito bem E Catunda Diga lá Catunda Vem com Com a número 15 O goleiro O Nenê O fixo Com a O Davi Na ala Esquerda O Diabreu Com a 10 Na ala esquerda Gole Com a número 11 E o pivô Alex Com a número 9 Perfeito Nesse momento Vamos acompanhar A execução do hino nacional Deixa o microfone Ligado aí Marcelo Pertinho da caixa Execução do hino Do município De Boa Viagem Continue Perfilado aí Pessoal Por favor Hino do município Boa Viagem Muito bem Aí portanto Agora vamos Para o hino Do município De Boa Viagem É isso Tchau 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 Jogadores perfilados em quadra guardando o hino do município que vai ser executado agora. Jogadores perfilados em quadra guardando o hino do município que vai ser executado agora. Jogadores perfilados em quadra guardando o hino do município que vai ser executado agora. Jogadores perfilados em quadra guardando o município que vai ser executado agora. Jogadores perfilados em quadra guardando o município que vai ser executado agora. Jogadores perfilados em quadra guardando o município que vai ser executado agora. Jogadores perfilados em quadra guardando o município que vai ser executado agora. Jogadores perfilados em quadra guardando o município que vai ser executado agora. Jogadores perfilados em quadra guardando o município que vai ser executado agora. Marcelo tem alguma informação complementar aí Marcelo Messi? Boa noite a todos os internautas. Vamos conversar aqui com o Douglas, o técnico da equipe de Catunda. O cara que faz um belíssimo trabalho nesse interno municipal. Rapaz, Catunda no último final de semana foi na base da emoção. Faltando 15 segundos estava vencendo, mas acabou sofrendo o empate. O que tem que fazer hoje aqui para enfrentar o líder da equipe que é o Boa Viagem? Boa noite Marcelo. Cara, a gente vem aqui pecando muito nesses últimos jogos. Na competição, né? O último jogo foi na base da emoção. Gol ao final, aos 10 segundos do segundo tempo. Mas é isso. A gente precisa do pouco de rodagem. Hoje vamos tentar se recuperar aqui. Ver se a gente, no mínimo, um empate aqui dentro. Que derrota fica muito ruim para a gente. Hoje a gente pode terminar como lanterna do grupo, dependendo do outro jogo. Mas é um trabalho que a gente vem fazendo. Não é um trabalho de imediato, é a longo prazo. Então, mesmo assim, no próximo ano estaremos de volta. E se Deus quiser, vamos conseguir uma das vagas, uma das quatro vagas. Sim, Léo. Viu? Léo, Arialdo, Douglas e o técnico da equipe aí de Catunda. No intervalo a gente entrevista o nosso técnico Rui e os demais jogadores da equipe do Boa Viagem. Beleza, vamos para o jogo. Vai começar o jogo. Boa Viagem Catunda. Boa Viagem com quatro vitórias. Vai para a sua quinta vitória. É claro, respeitando o adversário. O jogo é de ida na abertura do campeonato. Boa Viagem venceu por uma zero. Catunda, gol marcado pelo Bruninho, não é isso, Marcelo Benz? Foi o Bruninho que marcou na vitória lá, né? Foi o Braguinha que marcou. Ah, o Braguinha. Que marcou o gol na vitória lá contra a Catunda, viu? É, Braguinha. Jogada de saiada. Que é o nosso artilheiro. Vamos para o jogo. E daqui a pouco vamos para a Tropicana Pizzaria. Segura por aí, Ariano. Gente boa. Camisa 10 de Abreu joga no Flamengo de Lagoa do Senador aqui em Boa Viagem. Esse aqui, o de bigodinho, viu? Olha aí. No campeonato municipal. Rala bola! Catunda tem a posse da bola. De Abreu, o homem que joga no futebol boaviagense. Bola lançada. Vem aqui o de Abreu. A ala esquerda, a bola sai. E é tiro de lateral nos primeiros movimentos no centro de esportes. José Assef Fares. Vem aí, vaquejada de Boa Viagem, de 12 a 16 de julho. Tem Tony Guerra. Tem Zé Vaqueiro. Tem Zé Cantor. Tem Xandinho. Tem Ramon e Randinho. Tem Renata Santos. E o Toca do Vale. Jota Zá, Jales e Germano Melo. Baiano. Muita gente envolvida aí na promoção dessa vaquejada com o apoio da Prefeitura Municipal de Boa Viagem. De Abreu tenta por ali. A bola escapola. Houve desvio do jogador do Boa Viagense. É tiro de lateral. Gole. Já cobrou, deixou com o David. De Abreu. Ali pelo meio da quadra. É Davi ou é David ou Marcelo? Davi, viu? Davi. Davi. É Davi, não é David. Davi. Catunda tem lá pela ala direita da quadra o tiro de lateral. E é o gole que vai fazer a reposição de bola no ataque. Davi chutou. Boa Viagem que abateu. O de Abreu. Longe da meta. Primeiros movimentos zero a zero. Mas houve desvio em alguém aí. É o que está sinalizando a arbitragem. Portanto, é tiro de canto para o de Abreu cobrar. Mandou ali para o Davi. Gole. Recuou, recomeçou com o Neném. Marcos Vinícius, Alexandre Soares, Frabina Alves, Joaquim Alves. Pessoal que está acompanhando. Cassiano Gomes, Osíris Araújo, Jonathan Alves, Edilva Souza, Delânio, Robério, Wellington Lobo. A senhorinha está no Rio de Janeiro. E olha o Tibica com a bola, senhorinha. Bruninho. Na quadra defensiva chama Titota. O Barbudinho do Galo. Titota manda à frente e ela vai ficar ali com o goleiro Neném. A você. Obrigado, de verdade, pelo carinho da amizade. Armazém Nutritec, a casa do homem do campo na Avenida Beira Rio. Você fala com Renatão. Gole, entrega para o Davi. Até o de abril. Boa viagem. Tenta marcar sob pressão. A bola está com o goleiro, que não é o Tocha, o Willian, né? Que foi para o jogo. A princípio seria o Tocha, né, Marcelo Messi? Isso, houve essa troca aí de última hora, né? Então, onde se lia Tocha, o Willian é que é o goleiro. O Willian Cabeleira. Esse mesmo é o Willian. A gente tenta, nessa jogada individuais, tentar chegar ao seu primeiro goleiro. Acabador, já é o massageador. Escorregou, caiu, levantou, já é o acabador. Passa na hora. Um abraço, Adilto Ferreira. Você vai encontrar lá na farmácia, mais saúde do Luiz de Sá, o acabador. Diga, Léo. Torcedor começa a chegar, Adilto. Torcedor está chegando agora. Um abraço, torcedor querido. Um abraço para você que está acompanhando aí a nossa transmissão. Asa Branca, Hora News e Futebol Amador, a tríade do sucesso. Bruninho, domina. Entrega para a Tibica. Tenta avançar, breca, recua. Recomeça ali com o Titota, mas errou boa viagem. Vem o gole. Gole, gole, gole. Mandou para fora. Não é gole, 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 não. É dole, né? É gole mesmo. É gole, viu? É gole mesmo. Não, é dole, um refrigerante. Guaranagole, né? Eu estava cantando, rapaz. Da RedeTV, né? É. Boa viagem da sorte. Sorteio dia 1º de julho do Jornal da Asa Branca. Valor R$ 3,10 ingressos para a festa. R$ 600,00 em dinheiro. E mais, né? Aí, outra premiação maravilhosa para você. Compre boa viagem. Dá sorte, né, Luiz de Sarro? Vamos já botar a voz do Luiz aqui no ar. Vamos já botar a voz do Luiz no ar. Muito bem. Primeiro tempo. 0 a 0. Já tem o sinal de tempo aí, o Marcelo Messi. 5 minutos da primeira etapa, viu? Já passamos dos 5 minutos do primeiro tempo. Como diria um velho narrador, porque eu não sou velho, eu sou o velhinho da mídia. Mas o velho, assim, tipo o Leobet, dizia, ninguém é de ninguém. Pezinho, um abraço para você, Pezinho e Madalena acompanhando a gente. Belo, drible do Titota. Aí para o Braguinha. Errou. E agora o contra-golpe, hein? O Willis, a giganta no chute ali do gole. Vem de Abreu. Para fora. E como diria Joaquim Jerônimo do Jatobá, Marcelo Messi, foi um fofoco danado agora, hein? Para Boa Viagem. É, foi um fofoco, viu? O Boa Viagem teve a chance de um contra-ataque ali, fulminante. A jogada da equipe Boa Viagem com o Titota, jogadaça, tabelou com o Braguinha. Braguinha tentou tocar lateralmente, né? Se tivesse tocado ali rasante, tinha entrado livre, livre ali o Bruno Braga. E acabou tendo contra-ataque, Catunda quase chega, mas o goleirão William brilhou. Vereador Adelmo Rodrigues também, dando sua contribuição cultural à transmissão aqui. Pelo Hora News, BV. A fonte da notícia, Asa Branca TV, a mais querida e mais ouvida. Braguinha mandou para fora. E futebol amador, página do Marcelo Messi, que daqui a pouco fala das transmissões no fim de semana. Houve desvio em alguém por aí, Marcelo? É tiro de canto, né? Desviou no dia abril o chute do Braguinha, viu? Olha lá, Bruninho. Desviou novamente no dia abril. Boa Viagem tenta acordar no jogo. Enquanto o jogo está morno. Titota tentou o drible. Tocou nela o Alex, mandando para fora. A você de Catunda que está nos acompanhando, um abraço especial. 0 a 0. Titota. Passou pelo primeiro. Clareou, bateu! Salvo o goleiro! E o Braguinha leva as mãos, a cabeça ali, porque a sobra era uma sopa bem deliciosa para ele, hein? Hein, Messi? Rapaz, o Neném simplesmente operou um milagre, viu? Que jogada bonita, individual do Titota. Ele sempre tem esse recurso do drible, tanto ele como o Bruno Braga. Saiu de frente a frente, chutou ali o chute cruzado, né? Sempre tentando também a chegada do Braguinha. Braguinha quase que no rebote faz o gol. Mas o Neném fez uma belíssima defesa, viu? Prefeito Gersis Carneiro, um abraço. Vice-prefeita Ellen, um abração. Fernando Arcef está acompanhando a gente também. Pela Asa Branca TV, um abraço para vocês. Aos colegas da Asa Branca FM, um abraço bem especial em cada um. Obrigado aí pelo carinho. Vão compartilhando aí a nossa transmissão. 0 a 0. Boa Viagem marca sob pressão a saída da equipe catundense. Bola bateu ali no peito do jogador. Alex foi para fora. Tiro de lateral já cobrado pela representação. Boa Viagense. Tem um local maravilhoso para você curtir com a sua família. Beach Clube Ideal. É, aqui em Boa Viagem. Inclusive você pode praticar futebol de areia, futebol, hein? Tem uma área de lazer espetacular com aquele espetinho delicioso. Muita coisa boa. É o Erisson Fragoso que está à frente desse empreendimento. Que fica ali por trás do Ideal Super. É espetacular. Bem ao lado do Detran. Olha lá, Diabreu. Aí caiu ali o Alex. Titota recuperou. Mas a bola volta novamente com Catunda. Diabreu tentou o drible. E a bola foi para fora. Acabou a quadra para o Diabreu. Só que a arbitragem disse que houve ali a colaboração de alguém da equipe Boa Viagense. Portanto, canta o bola. Davi! Assustou, hein, seu Marcelo Messi? Isso, Davi tem essa especialidade do chute fora da área. Chutou bem. Passou ali à esquerda o goleirão Willian. E tem alguns internautas perguntando, Elialto, se está sendo transmitido também no YouTube. É, infelizmente a gente não está conseguindo logar no YouTube. Eu não sei o que está acontecendo, meu amigo. É impressionante. Olha, boa viagem da sorte. 500 reais no primeiro prêmio. No segundo, um carneiro. Ou 500 reais a escolha sua. Willian faz grande defesa aí no chute do gole, hein? Willian atento. No terceiro prêmio, 10 ingressos para vaquejada. Ou 500 reais. Cartela só 3 reais na cidade e na zona rural. Boa viagem da sorte. Luiz botando para gerar, né? Luiz Zá. Um abraço grande, Luiz. 0 a 0. Vamos já já para o giro do tempo. O Giro do Tempo. O Rancho Gastrobar apresenta grandes atrações. Nesta noite, falo já já das atrações do Rancho Gastrobar. Houve mudança aí no time Boa Viagência, né? Entrou Cauê, Pedro Braga e o Júnior Paulista. Gol de Catunda. De Abreu, de Abreu, de Abreu. Camisa número 10. No vacilo, quando falávamos das mudanças feitas, eis que caiu a cidadela do goleiro Willian. De Abreu abre a contagem, Messi. Isso, Daniel. Um vacilo grotesco da defensiva do Boa Viagem. Quando eu treinava futsal com o Tião, ele falava não existe essa bola no meio, né? E realmente não existe. Boa Viagem acabou tomando um gol bobo, né? E Catunda, que não tem nada a ver com isso, abriu o placar. Inclusive, está jogando melhor nos primeiros minutos do Catunda, viu? Guarda com o Marcelo Mestre, Leobete. Pois é, eu estou sem retorno por enquanto, Daniel. Deixa eu ver o que eu vou dizer aqui. Ah, é. O Léo estava em outra missão aqui. Caiu o retorno do Léo. Muito bem. O que é que tem hoje lá no Gastrobar, ou Richard? Boa noite, Richard. É, rapaz, está todo mundo ocupado aqui. Eita, coisa boa. É bom é assim, né? É bom é assim. Qual é o tempo de jogo aí, meu caro Marcelo Mestre? É nove minutos da primeira etapa, viu? Nove minutos. Quem é hoje no Gastrobar? Boa noite, seu Richard. Boa noite, Erialdo. Boa noite ao Mestre. Todos os nossos telespectadores. Hoje tem o São João do Rancho Gastrobrá. A partir das nove horas da noite. É, rapaz. Tem a Cida Santos e Xelha Braga. É o São João do Rancho Gastrobrá. Alô, Dio Enes. Um abraço, querido. Aí, dá no recado. E agora, jogo paralisado, né? Atendimento ao goleiro. O goleiro está caindo. Camisa 15 ali. Está na quadra. Léo Bécio, 1x0 Catunda. Boa viagem passou a ser aquele time de 2022. Tem que voltar a ser o time de 2023. Todo o time mudou. O Rui mudou todo o time completamente. Está irreconhecível, por enquanto, o time do Boa Viagem. Olha o Catunda chegando. Até o goleiro. Não é o Tocha hoje. Eu não sei se o Rui quer experimentar. O time está como já classificado. Vamos aguardar que o Boa Viagem reage. É só o começo do jogo, Adialdo. Ainda tem muito jogo pela frente. 1x0 Catunda. Mas o Boa Viagem de 2022. Parece que quer voltar. Não aceitamos. É 2023. Vamos que vamos. É isso. Elmo Viana, Giovanna Matos. Muita gente acompanhando. Um abraço ao pessoal de Independência. Domingo estaremos aí, se Deus quiser, em Independência. Domingo não. É sábado. Domingo é na casa da mamãe. Dia primeiro. Sábado estaremos aí. Olha, Catunda. Gol! De Catunda de Abreu. De novo de Abreu. E mais um grande vacilo da defensiva do Boa Viagem Esporte Clube. De Abreu. Foi lá. 2x0, Messi. É o de Abreu. Camisa 10. O cara que chama responsabilidade. Jogador diferenciado. Ele é muito técnico, habilidoso. E não pode dar o mínimo espaço para ele. Que ele vai fazer a diferença. Não é à toa que ele usa a camisa 10. E vem fazendo um belíssimo intermunicipal pela equipe aí de Catunda. Concordo com o Leo. Boa viagem. É, nesses primeiros minutos aqui da primeira etapa, totalmente irreconhecível, viu? É, minha gente. Olha lá, foi 1x0. Aqui, Catunda já devolveu 1x0. E, com juro, tomara que não tenha correção monetária não, né, Léo? Pois é, o time do Boa Viagem parece que ainda não entrou em quadra, até com os titulares. Esperamos que agora o puxão de orelha ali do Ricardo, do Rui, organize a parte tática e estratégica de Boa Viagem. Estão deixando o De Abreu muita vontade. Ele é um falso jogador lá de frente, um falso pivô, que está envolvendo a marcação de Boa Viagem, Ariel. Leão Beto, Cleide está com a gente, Samara Souza também acompanhando, Osarias, Olegário, Dora Lopes, Fabrina, a senhorinha Osarias, Osarias. Edmar Aújo, a Cleone Silva, muito obrigado a vocês. Pezinho lá em Madalena, grande goleiro. Vem aí a vaquejada de Boa Viagem de 12 a 16 de julho com Tony Guerra, Zé Vaqueiro, Zé Cantor, Xandinho, Ramon e Randinho, Renara Santos e ele. Toca no vale. A grande promoção de Jota Jales e Germano Melo, baiano na parte organizacional. Prefeitura Municipal de Boa Viagem dando apoio a este grande evento. Um abraço ao Regis, a sua esposa Fabiola Bezerra, um abraço a todos aí que fazem a administração municipal. Acompanhando o nosso trabalho. Iniciado o jogo, 2 a 0 Catunda. Chitota, houve mudança de novo aí na equipe Boa Viagem. Permaneceu só o Cauã, Cauã não, Cauê, camisa número 8, não é? Aí naquela troca em que ocorreu o segundo gol na verdade de Catunda. Chegou ali firme o Davi. Tiro de lateral para a equipe Boa Viagem. Ainda estamos no primeiro tempo. Vamos lá, Galo. Dá tempo, reagiu, Galo. Eu quero, hoje eu vou gritar, biliscou, viu? Na hora que fizer o gol, é biliscou. Para relembrar o time profissional, não é, Marcelo Messi? E as narrações pela asa branca. É isso aí, o Galo do Sertão ainda nesse primeiro tempo pode biliscar, viu, Daniel? Está na expectativa. Hoje eu vou voltar com o bordão biliscou. Chitota, Cauê, bateu. A defesa já recupera. E aí sai jogando aqui do time de Catunda. Vamos ter aí, portanto, a posse de Boa Viagem. Já chegava ali com o Chitota. Tiro de lateral para ele próprio cobrar. Carimbou em cima do Davi. Vamos ficar calmo aí, Chitota. Calma, Chitota. Ainda dá tempo, Chitota. Boa Viagem vai perdendo sua invencibilidade. Mas tem muito jogo pela frente. Chitota. Quase. Braguinha. Tentava lá de letra. Em Quiterianópolis, ainda zero. Independência, zero Quiterianópolis. É. Também valendo pelo grupo, o qual está a Boa Viagem. Zero a zero. Armazém no Tritec. A casa do homem do campo. Um abraço grande, Renato, ali na Avenida Beira Rio. E tem promoção espetacular para a vaquejada. Olha lá, Braguinha clareou. Platitota. Caiu. E a galera queria ali, pênaltis. A arbitragem diz que é apenas tiro de lateral lá. Na ala esquerda. Confere, seu Marcelo. Confere, viu? O Boa Viagem agora melhorou, viu? Com essa nova formação que o Rui colocou. Agora está faltando só a questão de fazer o gol. Titota errou o passe. Recupera a Catunda. Titota brigou e ganhou. Clareou, ajeitou. Cauê para fora. Aí era de pé direito, Cauê. Ele foi com o pé canhoto. Aí não tinha como acertar o alvo. Errou o alvo. Beatriz Félix está nos acompanhando. Francisco Antônio, João, Paulo, Rodrigues, Leandro e Sandra. Márcio Santos, Welton e Jovelina. Júnior Diniz, Leonardo Souza e Eunice Braga. Arrocha daí, galera. Que a gente arrocha daqui para um empate. Houve pedida de tempo aí, Marcelo. Doze minutos de jogo, viu? Dá para o Boa Viagem se controlar aí, viu, Ariel? Essa formação do Boa Viagem, ela sente muito a falta de um fixo, né? No caso, o Michel, né? Que hoje está ausente, né? O que a direção decidiu. Se um jogador jogar na sexta-feira, ele será cortado do jogo de sábado. Eu creio que os jogadores do Boa Viagem, vai ficar aqui até a minha indignação, além de repórter, torcedor. Tem que ter mais responsabilidade. Hoje, um jogador que nem o Michel está fazendo muita falta aqui o Boa Viagem, viu, Ariel? É uma coisa que vem acontecendo de forma recorrente, Leobete. Os jogadores cometerem disciplinas e ficarem de fora. Mas ano passado era pior, que eles jogavam no sábado tendo jogado na sexta. Pelo menos esse ano é cortado, Ariel. Melhorou a disciplina. É verdade. Veio a disciplina agora mais dura. Um abraço a você que nos acompanha. Vereador Adelmo Rodrigues nos apoia nessa transmissão. Acabador, gel, massageador, escorregou, caiu, levantou. Gel, acabador. Você encontra na Farmácia Mais Saúde do Luiz de Sá. Olha lá, Boa Viagem de Trota. Errou o alvo. E o goleiro desabou. Porque a bola desviou ali no Neném. É canto, bola. Defesaço do Neném, viu? Neném, ele tá usando a experiência. Ele tá catibando, tá parando muito o jogo, viu? É, vamos lá para o tiro de canto. Braguinha, artilheiro da equipe Boa Viagense. Suspendeu. Bruno Braga. Dominou, ajeitou, recomeçou. Deixa aí com Cauê. Para Titota. Tentou o drible. Foi desarmado ali pelo Camisa 12. O Borracha. Borracha foi pra quadra pela seleção de Catunda. E atenção, Boa Viagem da Sorte. Primeiro prêmio, 500 reais. Segundo prêmio, um carneiro ou 500 reais. Terceiro prêmio, 10 ingressos pra vaqueada ou 500 reais. Cartela custando 3 reais na cidade da zona rural. Boa Viagem da Sorte. Sorteio sábado que vem na Asa Branca. Dia primeiro. O Jornal da Asa Branca. Olha, boa viagem. Feliz gol. Gol Braguinha. Camisa, número 11. Balança, balança, balança. Rende. Coloca o sorriso na boca da galera. Diminui. E o Galo finalmente beliscou, seu Messi. Beliscou a jogada trabalhada do Galo Sertão. Esse é o futebol envolvente que a gente espera da nossa seleção. O Jornal da Asa Branca. Omar do Brasil. E o Galo. O Jornal da Asa Branca. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto